Música 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 Soldado inimigo chegado. Combustível do Vant acabando. Outros pra lá. Caralho, uma passagem pra achar o resto deles. Caralho confirmado, já achei o resto deles. Caralho se aproximando. Estava atrás do cara, eu morri ainda, mano. Caralho confirmado, já achei o resto deles. 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 Saquei alguns dos operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. draais bromido inimigos na área. Ah, eu vou soltar um drone bomba Ah, eu como eu sou bonito Você devia ter tido mais cuidado Ah, eu vou soltar um drone bomba aqui No meio da forte aqui Meu Deus do céu, véi Onde é que tá a cabeça do homem, véi? Só faltam 25 Inteligente, não Esse aí masterizou, mano O game, véi Rapaziada Eu só queria lembrar que o canal é parceiro Da Stealth Controles Então na compra de controle no site oficial da Stealth Controles Vocês podem usar o cupom LOSOFAN Para ganhar um desconto O link vai estar aqui na descrição Bahia Bahia 04 4 50 рублей 4 Safão Ah não, deixei meu hacker vazar, saiu louco Tem um inimigo descendo na área Um inimigo iluminado, uso o passagem para achar o resto dele Marcando o resto desse esquadrão no mapa, boa caçada Indo para a minha marcação A liquidação está ativa, preço da estação de compra ajustado A liquidação está ativa, preço da estação de compra ajustado Aqui foi para acabar Eles mobilizaram o mosquito Terreno, agiliza Boa baixa Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Eles perderam você de vista Bom trabalho A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal Baixa confirmada Já achei o resto deles Boa caçada Atenção, a resurgência não está mais ativa É agora ou nunca Atenção, a resurgência não está mais ativa Boa caçada Onde está mais ativa No momento Não morreu Não morreu A área! Garza, caminho! Vamos lá. Vamos lá. Continua pressionando. Ai, insiste. Gás se aproximando. Ai, agora ferrou, né, rapaziada? Vamos lá. 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 Essa aqui foi bonita. Vai, mano. Vamos ser sinceros, velho. Vamos lá.